Olá pessoal, hoje estamos aqui na feira de Buíque, feira livre de Buíque, Pernambuco Se gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe aquele joinha E vamos ver aqui como está o preço para vocês Bom dia Neide, bom dia, tudo bom? Tudo Como é que está a feira hoje? Estou bem, graças a Deus A feira está como Neide? A feira não está tão bem porque está faltando o pegueiro, né? Porque os pegueiros estão recebendo e não estão bem muito para a feira, não Estão juntando dinheiro em casa, é? É, eu acho que é, ou se não, se não está juntando dinheiro em casa, está fazendo umas copinhas, né? É verdade E a feira está como? Olha, a feira não está muito boa Não, eu estou juntando as peras As peras? Está como? O preço da pera? R$1,50 R$1,50 E a goiaba? Quanto reais? Um quilo? É, um quilo E a batata? A batata está a R$4,00 Tomata? Tomata, R$3,00 Cenoura? Cenoura é a pitudinha, aqui os pacotes é a R$2,00 Cenoura, maracujá, tomate e cebola, R$2,00 É, e o coco é a R$3,00 R$3,00 o coco E o chuchu? O chuchu? R$3,00 com R$2,00 Pimentão Pimentão é R$1,00 E aqui? A cenoura? R$4,00 R$4,00 Fala, meu Deus, boa feira, fique com Deus Obrigada, Deus abençoe Igual Tchau Bom dia, Tamires Bom dia Como é que você está? Eu estou bem E a feira, como é que está hoje? A feira está mais ou menos Feijão de corda está como? Feijão de corda é R$5,00 R$5,00 E a laranja feira? R$4,00 R$2,00 R$4,00 R$2,00 R$2,00 E a manga também? A manga é R$6,00 R$5,00 E o melão? O melão tem de R$2,00 R$3,00 A partir de R$2,00 R$2,00 A partir de R$2,00 E o mamão? Tem de R$2,00 R$3,00 A partir de R$2,00 E a banana? A banana é R$4,00 R$4,00 A banana anamica? R$4,00 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 E os pacotinhos aqui de formato? É R$2,00 Tudo R$2,00 E a abobrinha? É R$2,00 Dois Coco Coco é R$3,00 Vassoura? R$3,00 R$3,00 Corrente É R$2,00 Guminho e colorau Cadê a pimenta de cheiro? É R$1,00 R$1,00 A batatinha? É R$5,00 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 R$4,00 R$4,00 A maçã? Lá na frente A maçã é R$6,00 R$5,00 R$6,00 E a goiaba? A goiaba é 4 quilos 4 quilos, né? O limão? O limão é 5 por 2 5 por 2 e o maracujá? O maracujá é 6 por 5 6 por 5 É Pepina? O pepina é 2 O terraba? É 4 Pimentão? Pimentão é 3 por 2 3 por 2 e o doce? É 5 O ababá 4,2 2 2, hein? Valeu, Tamires Fica aí com Deus Boa-feira Obrigado. Dois reais. E um pacotezinho de coco, cotalé. Dois reais. Dez reais. Maracujá. Dois reais. O terzinho de alecrim. Dois reais. E arruda. Dez também. Arroz. Dez também. E o machuxa. Dois reais. Dois reais. Vem de café também, né? Dez não. É só para o consumo. E a sementir. Dois reais. Bom dia para vocês. Valeu. Obrigado. Fica com Deus. Bom dia, Erivanha. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Erivanha, como é que está a feira hoje? Tá boa. Graças a Deus, viu? Erivanha, como está a semente do conha? Dez reais. Dois reais. Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. Olha a selva. Cinco. Cinco. E o coentro? Dois. Dois. Cova e flor. Cinco. Cinco. Piaba. Dois. Dois. O abacado. Dois. Beterraba. Três. Cenoura três também. E o pepino? Um real. Um real. Olha o farol. Dois. Dois. Cebolinha. Dois. Alface. Três. Cova. Esse é o salsão, né? A como? Dois. 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 Cova, Delán. Dois. Limon. Cinco orgões. Aqui é tudo natural, é? Dois. Tudo orgânico. Dois. Valeu, obrigado. Boa-feira, fique com Deus. Amé. Sabrina, tudo bom? Sabrina, como está a cebola? 4 quilos Coloral 3 e 2 3 e 2 e a pimenta de cheiro? 2 E a cenoura? 3 e 2 Pimentão? 3 por 2 2 por 2 Fufu? 3 por 2 A semente de coentro? 2 2 Batatinho? 4 E o tomate? 3 E o maracujá? 3 por 2 Melancia? 5 E o coco? 2 2 E o pacotinho da batatinha? 2 E coentro? 2 Esse alho maior? 3 por 5 Valeu Sabrina Boa feira, obrigado Bom dia, Cláudio Bom dia, tudo bom? Bom dia Bom dia Como está o quilo da cebola branca? Cebola branca é 4 reais do quilo 4 e arroz Mesmo valor, 4 reais 4 também Coloral Coloral, 5 reais Tem quilo? 5 reais E o alho? 4 por 2 4 por 2 E o pulminho? O pulminho é 2 reais 2, 3 reais o copinho Depende do copinho, hein? Aí tem com pimento e sem pimento, né? É com pimento e sem pimento E o açafrão? Açafrão é 2 reais também o pacotinho 2 Comilho é 2 reais Corpo é 2 reais E quanto? Comenta 2 reais o pacotinho E o pacotinho de alho, 2 também? 2 reais também o pacotinho de alho O pacotinho de alho, 2 reais de 1 reais E ouro? Feio de louro, 2 reais do pacote Erva doce, faz de 2 reais também E esse alho mais? O alho, 2 reais, 3 por 5 3 por 5, né? Valeu, chefia, fique com Deus, boa feira Um abraço Bom dia, Gildene Bom dia Como é que você está? Bem Gildene, como está a banana? 4 E a banana nanica? 4 também 4 também E o abacaxi? 3 3 Mamão? 2 Abacaxi? 2 Coco? Coco 3 Manga? Manga 2 A manga espada, né? 6 por 5 6 por 5 é a tome? Essa manga aqui, 4 por 5 4 por 5 é a goiaba? Goiaba 4, filho 4, maracujá Maracujá, 4 por 5 E o alho? O alho, 3 por 2 6 por 2 e o pimentão? 4 por 2 E a laranja? 6 por 5 6 por 5 é a batata? 5 quilos 5 O tomate? Tomate 4 Limão? Limão 6 por 2 6 por 2 Chuchu? Chuchu 3 por 2 6 por 2 Pera? Pera 2 3 por 5 Maçã? Maçã 4 por 2 Laranja pera? 4 por 2 E a lima? 6 por 5 E a cebola? 5 quilos Valeu Obrigado Boa feira Fica com Deus Um abraço Bom dia Bom dia Como é que você está? Bom todo Primeiro E a cebola Está como? Cebola é 4 reais 1 quilo 4 reais E o alho? O alho é de 1 real Tem de 3 por 2 Bom dia Bom E o corrento? Está como? O quilo está aqui? 2 reais o pacotinho E o bolo? 2 também 2 É Lava doce Lava doce está de 1 real De 2, de 3 Dependendo do que E o alho? O corrento é 2 real o pacote E a canela? Está de 2, de 3 Um copinho de colorado Está quanto? Esse aqui é de 1 real De 2 1 real Puninho De 2, de 1, de 3 E se for só a pimenta? É o mesmo preço É o mesmo preço Não muda nada Nada Esse alho aqui está quanto? 3 por 2 3 por 2 E essa cebola? 4 real o quilo 4 quilos E o gengibre? 100 gramas é 2 reais Quilo é 20? E o cabacinho? 3 por 2 3 por 2 Eucalipto Eucalipto está no mercado Mercadozinho Isso aqui é a espinheira santa Vira só o quanto? 2, de 3 2, 3 Louro Alicrinho E a vassoura? 3 reais a unidade 3 reais a unidade Isso aqui é o que? Isso aqui é o bicho É para o bicho Valeu chefe Obrigado você Um abraço Bom dia Bom dia Adilane Bom dia Tudo bom? Tudo bom Qual o preço da rafa? A rafa tem todo o preço A partir de quanto? A partir de 30 reais A partir de 30 né? É E aqui é limão e laranja? Nós temos limão e laranja E o preço? E o preço? E o preço? E o preço? E o produto é vergonha? Temos A partir de quanto o limão? A partir de 50 reais? A partir de 50 reais 17 reais né? É enxertado Enxertado né? É enxertado É o limão e o taipia? Tem o taipia Tem o taipia Tem o siciliano Lá da Bahia As círculos nós temos a pera Temos a polcã Tem a pera E aqui a rosa Tá de 25 25 E esses caqueiros Tá a partir de quanto? Os caqueiros Tá de 25 25 né? Tem mais planta Lá na outra banca Tá bom Sim Vou dar uma chegada lá É por isso que eu tô organizando Então eu cheguei Aí eu tô Tá ok então Obrigado Oi Valeu Obrigado Nada Ok Então a outra banca é sua Vamos logo direto A gravíola tá com Foi 10 reais 10 Mamão Sem enxerto Sem enxerto Mamão 10 reais Coco Coco 10 reais 10 Ele solta E a pitangazinha aqui A pitangazinha não Já boticaba Aqui já boticaba Quanto? Essa daí dá pra valer 60 60 E o pinheirinho aqui Esse aí 60 60 E a pitangazinha não A naranja é bastante Se tem os buchinhos Esse buchinho dá quanto? Os buchinhos tá com 45 45 né? Mais graviola Graviola, laranja, rápia Vai ter as outras Vai ter as outras Tem um ninho Tem uma Fora os capos né? Um mini ator Valeu, obrigado Boa feira Fique com Deus Obrigada pra vocês também Você é da onde? Caruaru Caruaru? Isso Tudo bom A quanto tá a melancia? A melancia tem de 3, 12, 25 A partir de 2 A partir de 2 Tem de 2 a 7 E tem aqui pra todo gosto Tem de todo jeito aí Todo tamanho Tá cheio aqui Valeu Gilberto Boa feira Fique com Deus Valeu Oi pessoal Estamos chegando ao final De mais um vídeo aqui Na feira livre de Buic Pernambuco Se gostar do vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Deixe seu joinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Olha, olha Aqui tem barato Baixou, baixou Olha